e mas se eu não gostasse do produto que ainda não sei ele eu amei essa mensagem que tem aqui a gente fala que é água da rua mas ficou doente né e vai você comprar pela internet porra tá no carro caindo tudo velho tudo velho então gente tem uma coisa aqui no Brasil que eu fico até com vergonha de falar a gente fica até com vergonha de falar não sei se vou falar para vocês a palavra aí e a última coisa que vou falar para vocês meus amores é que o outro dia eu fui lá na praça na prazinha né levar como você não tem acesso sabe essas coisas Olá boa tarde meus amores tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos um dia mais ao canal para me conhecer a primeira vez que tá aqui no canal me apresentam meu nome é Lissandra sou cubana e no vídeo de hoje eu vou falar de coisa que eu vi meu amor aqui no Brasil que eu jamais vi lá em Cuba também vou falar de coisas que eu vi aqui no Brasil que tem muito parecido com coisas de lá em Cuba então meu amor fica aí até o final do vídeo não se esqueça já sempre seu like e compartilhar muito tá bom vamos começar gente uma coisa que por exemplo produtos de cuidar da pele essas coisas lá em Cuba é muito difícil para você conseguir eles né então eu fiquei muito chocada no dia de hoje quando eu comprei esse creme hidratante aqui gente é uma coisa que lá em Cuba você não consegue você não tem como gente não tem um lugar assim específico você pode comprar essas coisas a produto para o cuidado da pele né não existe lá em Cuba a gente costuma a por exemplo o creme do corpo o creme que você usa para o corpo é você usa também para o rosto isso a gente costuma a usar o mesmo creme que usa para o rosto para o corpo né no rosto e eu comprei esse aqui gente e tem uma coisa que eu amo do Brasil bom Brasil tem tanta coisa que eu amo né mas gente essas coisas por exemplo qualquer lugar sabe que você vá gente tem uma mensagem linda para você de pessoas que acreditarem em Deus né então esse aqui tem que para mim acreditar em Deus é a coisa principal né também depende da creência das pessoas mas para mim é a primeira coisa né Deus saúde né Libertad são coisas muito importante você compra um creme hidratante você vê essa mensagem que tem lá atrás aqui olha não sei se dá não dá para ver mas se eu vou botar cá para gravar melhor para vocês mas ele fala aqui que olha fala o senhor dá força a seu povo o senhor abençoa com paz seu povo salmo 2911 tem um salmo gente eu nunca tinha visto isso isso na minha vida e para vocês pode ser que seja normal mas desculpa eu tô bem gripada mas para mim é uma coisa nova a primeira coisa que lá em quando você não acha essas coisas produto para o cuidado da pele essas coisas eu falei para você eu sou um creme para o corpo e é o mesmo creme que eu eu sou um creme para o corpo né mas gente você 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 ver essas coisas e meu Deus que que coisa linda o sério eu acho muito muito linda o gente sabe por quê que esse mundo que a gente tá vivendo sabe tem muita maldade, muita tristeza. Então, você vê uma coisa assim, uma mensagem bonita, um produto de beleza, gente. Você fica feliz. Eu fiquei feliz com isso, gente. Sério. Muito lindo. A iniciativa da pessoa que fez isso. Parabéns. Sério. Eu amei. Eu amei. Eu nunca tinha visto uma mensagem. Deu um salvo. Um produto de beleza. Jamais. Sério. Eu amei. E uma coisa, gente, que não é muito comum lá em Cuba, você vê uma mulher dirigindo. Não, gente. Aqui no Brasil, eu vi isso já um monte de vez. É uma coisa normal, né? Porque a mulher tem o mesmo direito que o homem. Né? Mas lá em Cuba não é muito comum isso aí. Porque assim, a maioria das vezes, você vê só o homem dirigindo aqueles carros velho. Gente, isso é outra coisa. Meu Deus. É tudo velho. Eu vi uma história de uma influência que eu segui ela, de lá em Cuba. E, gente, ela postou aquela história dentro do carro, né? e eu falei pra meu marido, cara, dá pra ver tanto a diferença de lá em Cuba com... Por exemplo, aqui no Brasil, que é onde eu moro. Ou com outro país. Aqui você entra no U, e tudo... Até o U é mais velho. É novo. Bom, não novo. Moderno. Quer dizer, moderno. Dá pra ver a porta do carro, o carro fica caindo. Sério. O carro, tudo... Como eu falo? Se você fala aqui, enferrujado. Enferrujado. Sabe, quando ele tá assim... É... Como eu falo, gente? Enferrujado, acho que aqui no Brasil. É... Oxidado. Acho que eu falei bem. Não sei. Bom, a porta fica caindo. Tudo velho. Tudo velho. Então, eu fico assim pensando, meu Deus, cara, o que que é isso? Jesus. É a água potável. Aqui no Brasil, existe lugares que você pode ir lá pegar a água potável. Por exemplo, cerca... Cerca. Falando no espanhol. Perto da minha casa. Perto da minha casa. Tem um parquinho que aí você vai, você pode pegar a água potável para que você quiser e levar pra sua casa. Enche suas garrafas e leva pra sua casa. Lá em Cuba, insiste. Só que eu não sei se a água é verdade que é boa. Mas eu nunca fiquei doente, gente. Pra mim que era boa essa água de lá em Cuba também. que a gente fala que é água da rua. Água de la calle. Seria em espanhol. Ou seja, em espanhol se falasse água da rua, né? Essa água é muito boa. Eu sempre bebi ela, né? Minha família toda também. E a gente jamais ficou doente, né? Então, isso é uma coisa muito parecida com aqui no Brasil. Então, por exemplo, dentro da minha casa eu tinha uma torneira que era... Ela era só pra água da rua. Que essa água aí que eu tô falando pra vocês que é boa, né? Eu tinha dentro da minha casa. E essa era a água que a gente vivia. Que era muito boa. Mas eu falo que bem parecia com aqui no Brasil. Que nem esse parquinho que eu tô falando aqui tem perto da minha casa. Aí você vai e pega a água. Muito bom isso aí, gente. Isso aí é muito parecido com lá no meu país Cuba. Gente, tem uma coisa aqui no Brasil que eu fico até com vergonha de falar. mas eu vou falar pra vocês. Olha, aqui por exemplo, lá em Cuba a palavra Ai, gente fico até com vergonha de falar. Não sei se eu vou falar pra vocês essa palavra aí. Mas é uma palavra que aqui é bebida. Aqui não é um palavrão. Mas lá no meu país Cuba essa palavra que não é cachaça é a outra. Que eu não vou falar aqui, gente porque eu fico com vergonha de falar, né? Porque pra mim isso é um palavrão. Ou seja, você lá em Cuba fala essa palavra que aqui é bebida. Aqui não é um palavrão mas lá em Cuba se é um palavrão. Gente, lá em Cuba você fala isso e é uma coisa feia, né? E mais ou menos assim como se você falasse aqui no Brasil no Brasil é um palavrão. Mas aqui é bebida tipo cachaça, né? Mas não fala isso lá em Cuba você sabe, né? E é um palavrão. E além disso é o negócio do homem. Você sabe? Isso aí é um palavrão. Então eu fiquei muito chocada quando eu cheguei aqui no Brasil que as pessoas falavam isso normal, né? Essa coisa, gente eu não sei se vocês gostam do que eu vou falar mas eu sou uma pessoa muito sincera e é que aqui eu já senti muito o cheiro de o cheiro daquele cigarro. Isso lá em Cuba não existe. Não. Isso lá em Cuba eu não conhecia isso aí eu senti o cheiro forte que às vezes por exemplo passava por um lugar, né? Qualquer lugar. Então eu senti aquele cheiro forte. Mas isso lá em Cuba não existe. Eu nunca vi isso lá em Cuba na verdade. E eu falei pra minha amiga que ela mora nos Estados Unidos e ela me fala que é a mesma coisa que ela também sente o cheiro, né? Daquele cigarro nas ruas. Então é uma diferença que tem nos outros países com lá em Cuba, sabe? Outra coisa é quando você vai fazer compras. Por exemplo quando você vai fazer compra pela internet. Estou falando da Xen estou falando da Wish estou falando do Mercado Livre estou falando desses aplicativos, gente. Eu não sei se já falei isso aqui em um vídeo pra vocês mas gente só lá em Cuba não existe. Não existe. Quando você quer comprar alguma coisa lá em Cuba por exemplo da Xen tem pessoas que elas viajam sabe? Aí elas compram e levam pra Cuba mas quando ela vende pra você ou seja o valor das coisas é muito caro sério gente muito caro. Lá em Cuba você não tem acesso sabe? Essas coisas esse aplicativo que existe aqui no Brasil existe o mundo todo né? Lá em Cuba não existe isso meu amor o Xen eu não conhecia isso eu até fiquei emocionada feliz pela primeira compra que eu fiz na Xen acho que foi nos óculos sei lá me lembro né? mas isso é uma coisa que ela é uma coisa que ela é de outro planeta porque não existe não existe e também que aqui no Brasil tem umas lojas que eu amo elas são as R$ 1,99 sério gente são muito você acha qualquer coisa qualquer coisa que você precise você acha nessas lojas tem tudo além nessas lojas e tudo baratinho sabe? tudo com valor muito bom você encontra ali leite sabe? pra fazer exercício né? pra ir à academia bem barato qualquer coisa qualquer coisa gente você acha nessas lojas de R$ 1,99 essa lá em Cuba não existe meu amor não existe e a última coisa que eu vou falar pra vocês meus amores é que o outro dia eu fui lá na praça na pracinha né? levar minha filha a brincar e eu vi uma coisa que eu nunca vi lá em Cuba por exemplo eles tem tomada pra você carregar o celular que é isso gente? eu falei pra meu marido sério que aqui no Brasil tem isso? meu Deus isso é uma coisa de outro planeta é como que tem tudo pra comodidade sabe? da pessoa é a mesma coisa que acontece quando você vai lá no mercado e você por exemplo encontra o frango defiado encontra o frango por pedaço encontra sei lá o feijão já pronto na lata o feijão pra fazer tem muita variedade ou seja que eles fazem as coisas fazem as coisas né? pra comodidade da pessoa isso lá em Cuba gente não existe meus amores até que o vídeo de hoje espero que você tenha gostado muito se for assim não se esqueça de deixar sempre seu like compartilha muito o vídeo com sua mãe seu pai seu cachorro sei lá gente compartilha muito o vídeo e o mais importante meu amor se inscreve no canal um beijo grande Deus abençoe todos vocês e até mais tchau